Já definimos anteriormente o que é densidade de fluxo elétrico e o que é o fluxo elétrico que passa através de uma superfície, no caso uma superfície aberta. Agora nós vamos definir a lei de Gauss, uma lei das mais importantes do eletromagnetismo. A lei de Gauss é uma das equações de Maxwell, uma das quatro equações de Maxwell. E apesar de ser uma lei definida inicialmente para campos elétricos estáticos, mas ela também é válida para campos elétricos variantes no tempo. A lei então é definida de maneira completa mesmo não termos ainda abordado o tema dos campos eletromagnéticos variantes no tempo. Então o que define, qual é a definição da lei de Gauss? Ela estabelece que o fluxo elétrico Φ total que passa através de qualquer superfície fechada é igual a carga total contida, encerrada por essa superfície. A definição é bem simples, ou seja, o fluxo elétrico que passa através de uma superfície fechada é igual a carga total contida nessa superfície. Em outras palavras, fluxo elétrico que passa através de uma superfície fechada é d escalar ds através de uma superfície fechada. Esse círculo aqui, englobando essa integral dupla, representa a superfície fechada. De que forma calculamos a carga total? Se nós tivermos uma densidade volumétrica de cargas em uma certa região do espaço ou em um certo material, para nós calcularmos a carga total, nós precisamos calcular a integral de volume de Rhovet dv. Então essa é a definição da lei de Gauss. Ela define o que? Que o fluxo será positivo, o fluxo elétrico total será positivo, se a carga total contida no interior dessa superfície fechada for positiva. Agora faz mais sentido a análise dimensional de fluxo ser igual a Coulomb. Por quê? Porque agora nós vemos a relação entre essas duas grandezas. Então o fluxo elétrico tem que ser uma medida em Coulomb, de tal forma que quando calcularmos a carga total no interior de uma certa superfície, ela é igual ao cálculo do fluxo elétrico. Então uma definição de uma lei fundamental de eletromagnetismo e que pode ser estendida usando aquilo que vocês já conhecem do teorema de Gauss. O que diz o teorema de Gauss? O teorema de Gauss relaciona a integral de superfície fechada de um campo escalar ds e o divergente do campo ao longo desse volume. Então se nós compararmos as duas expressões, a expressão d escalar ds igual a integral de volume de Rhovet dv, que é a definição da lei de Gauss aplicada a campo elétrico. E nós compararmos a definição com a definição do teorema de Gauss, nós podemos concluir o seguinte, que o divergente da densidade de fluxo elétrico d é igual à densidade volumétrica de cargas em um certo ponto do espaço. Então essa é a forma diferencial da lei de Gauss. Ela diz que a densidade volumétrica de cargas em um ponto qualquer do espaço é igual à divergência da densidade de fluxo elétrico. Uma outra interpretação daquilo que foi dito anteriormente. Aqui nós podemos entender da seguinte forma. Se em determinado ponto do espaço nós temos uma carga distribuída de alguma maneira, significa que daquele ponto do espaço nós temos linhas de campo elétrico saindo ou sendo originadas daquele ponto, esse é o significado do divergente, quando a carga é positiva. Quando essa densidade volumétrica de cargas assume um valor negativo em um certo ponto do espaço, significa que tem divergência negativa, significa que tem linhas de campo elétrico ou densidade de fluxo elétrico chegando até esse ponto. Então o significado de como é originado o campo elétrico fica mais claro se pensarmos em termos de cargas positivas ou negativas. Então se em um certo ponto do espaço tem uma carga positiva, significa que daquele ponto partem linhas de campo. Se naquele ponto do espaço tem cargas negativas, significa que as linhas de campo chegam até aquele ponto. Esse é o significado. E com isso, então, nós temos duas expressões para a mesma lei física. No caso, a primeira equação de Maxwell, uma das quatro equações é definida dessa maneira, é a lei de Gauss aplicada a campos elétricos. A forma integral da lei de Gauss de escalar de S através de uma superfície fechada é igual à integral de volume de Rhovet dv, que nada mais é do que fluxo igual à carga total contida em uma certa região. E a segunda forma, a forma diferencial, que trata, então, das variações espaciais aqui, no caso, a operação divergente da densidade de fluxo elétrico. Isso é igual à densidade volumétrica de cargas nesse ponto do espaço. Então, muitas vezes nós temos, por exemplo, uma distribuição de cargas, mas nós não sabemos como é o campo elétrico produzido por essa distribuição. Ou nós sabemos como é o campo elétrico, a densidade de fluxo elétrico, mas nós não sabemos como é a distribuição de cargas. com essa expressão da lei de Gauss, nós conseguimos percorrer o caminho, então, um caminho mais fácil, que eu diria, dado o campo elétrico chegar à distribuição de cargas, dado D, que é igual a epsilon zero vezes E. Nós temos, então, um cálculo relativamente simples, basta calcular um divergente para chegarmos à distribuição volumétrica de cargas. ou em algumas aplicações que nós veremos, onde nós não temos o campo vetorial, densidade de fluxo elétrico, mas nós sabemos como a carga é distribuída. Então, nós podemos percorrer o caminho contrário fazendo ou assumindo algumas hipóteses. Em algumas situações de simetria, de distribuição de cargas, nós podemos calcular, de certa maneira, esse termo aqui, que está dentro de uma integral e ainda associado a um produto escalar. Vamos fazer vários exemplos onde nós trataremos, então, trataremos do uso da lei de Gauss, aplicada a campos elétricos.